Vai! Novinha pega a visão, Yuri Martins se atravessa Ele é conhecido como o rei das perereca Aqui na funk de elite Aqui em São Paulo nós empurra na tcheca Soca, soca na tcheca Catuca, dão na tcheca Catuca, dão na tcheca Nós empurra na tcheca Soca, soca na tcheca Catuca, dão na tcheca Catuca, dão na tcheca Acordei com uma vontade de fuder Com uma vontade de fuder De fuder, com uma vontade de fuder Pode botar em mim que eu vou gostar A sua posição e você pode machucar Pode botar em mim que eu vou gostar A Leone novinha hoje vai te impressionar Nós empurra na tcheca Soca, soca na tcheca Catuca, dão na tcheca Catuca, dão na tcheca Nós empurra na tcheca Soca, soca na tcheca Catuca, dão na tcheca Catuca, dão na tcheca Catuca, dão na tcheca Obrigado.